Bom dia, gente! Deixa eu colocar vocês aqui porque eu vou trocar o Miguel agora Opa, acho que não vai dar pra me deixar vocês aqui Agora ficou melhor E eu vou trocar o Miguel No outro vídeo eu mostrei pra vocês como é que tava aqui o quartinho dele Vamos trocar o bundinho? Vamos trocar o popô, amor? Eu preciso fazer algumas comprinhas pra colocar aqui no quartinho dele Quero comprar alguns nichos também Pra colocar aqui no chão Colocar no chão e organizar os brinquedinhos dele Ele tá querendo se virar, olha aqui Bebê Bebê Dá a mão pra mim Gente Ele aprendeu a fazer isso, dá a mão pra gente puxar ele Não importa o que a gente tá fazendo Ele quer que a gente dá a mão pra ele virar E agora como tá muito, muito, muito frio Vai ganhar meu desespero rápido Nossa, quanto cocô Água desespero rápido também E aí Como o Miguel ele ficou Ele sempre faz cocô de manhãzinha, né? Tipo, ele acorda e já faz o cocô dele E ontem ele ficou Quase um dia todo sem fazer cocô E aí eu entrei em desespero Aí, como semana que vem ele já vai fazer seis meses Eu... Oi, meu amor do meu banho E aí eu peguei e dei uma mão pra ele Eu... Na verdade o pai deu uma mão pra ele O pai viu e quis dar uma mão E aí eu gravei um pouquinho pra vocês Eu vou deixar passando aí Que delícia de mamão Você gosta? Você gosta de mamão igual papai? Gosta? Gosta? Tchau Gosta? É muito bom. e eu acho que não faz nenhum mal porque ele vai e assim que ele comeu uma mão gente ele fez um monte de cocô eu não sei se foi uma mano que ele comeu uma comida diferente né de pintar acostumado e ele comeu super bem ele comeu a gente cortou metade de uma mão e ele comeu a quase a metade de uma mão sabe depois que ele completou cinco meses a gente está comendo ele sempre ficou olhando assim tudo que a gente come ele olha e olha e olha e ele tipo ele quer mastigar ele fica assim sabe assim ele fica olhando a comendo e ele não se lavou para tomar um banho e aí eu tô dando banho nele aqui no quarto né meu amor mas foi uma exceção ontem é uma mão então hoje ele já fez cocô gente ficou comenta bem diferente quando ele sempre foi amarelinha agora ficou laranja eu não sei certeza que é de uma mão né e aí meu lindo ele sabe que vai dar banho nele a mais então o pai foi lá pegar um pouquinho de água quente e aí e aí e aí ele adora tomar banho E aí eu deixo uma toalha aqui em cima do aquecedor Que eu enrolei ele com ela agora Pra não deixar ele sem roupinha Porque, gente, tá frio demais Vocês não fazem ideia Põe a mão na aguinha, vida Põe Você gosta de tomar banho, amor? Tá um babão? Ah, cadê esse dente que nunca sai? Cadê os dentes que nunca saem? O que você escolheu? Isso tá bom Tá gostosa, Gabriel? Tá gostosa agora? Olha Tá bem mais gostosa agora a água Vamos, meu amor Olha, olha como ele fica Entra, entra, entra Ah, meu bebê Não, toma um banho? Vamos Que água mais gostosa Tchau, Carol Tchau, Carol Tchau, Carol O O грob, só mais! Vamos ao mesmo, só mais! O que é a garota que você está com? Que amor segura! Se segura! Gente, eu nunca vi um bebê que gosta tanto de água que nem ele. Ele chora pra não sair. Olha isso. Gente, essa semana, acho que foi a semana que ele mais teve desenvolvimento, gente. Sério. Olhando, olhando. Olha só. Ele tá se empurrando pros pés. Bebê. Bebê, sinta, vira. Ele mais teve desenvolvimento. Ele tá sentando mais durinho. Ele tá... Tipo, quando ele quer uma colhe, olha. Ele quer porque quer pegar aquela coisa. Enquanto ele não pegar, ele não sossega. Ele tá se apoiando com as pernas aqui dentro. Olha isso, ó. Pegou, ó. Ó. Vida, tem que ficar sentadinho pra tomar banho. Olha aí, olha aí. Ó. Gente, tá ficando cada dia mais difícil trocar o Miguel. Ele quer se virar. Ele quer... Pegar as coisas. Ele quer fazer tudo. É, meu amor. Olha os pés dele. E, gente, eu fico tão feliz quando eu vejo ele assim, sabe? Bem... Olha só. Ó. Ele não deixa mais segurar os pés dele. E eu fico tão feliz porque... Até uns dias atrás, ele era um bebezinho, sabe? Que não se mexia tanto. Gente, passa muito rápido, muito rápido. De um dia pro outro, eles se desenvolvem. Tá chorando porque eu tô botando roupa. Então a mamãe tá botando roupa no neném. E aí eu sempre deixo aqui em cima do... Do aquecedor as roupinhas que eu vou pôr nele. Aí fica bem quentinha. O neném da mamãe tá ardeiro. Vamos colocar o bode? Vamos colocar o bode? Vamos colocar? Porque tá frio, meu amor. Tá frio, meu príncipe. Vamos pôr, vamos? Estica o bracinho pra mamãe. Isso. Estica o bracinho bem por roupa, vida. Estica o bracinho aqui pra mamãe. Isso. Estica bem lindo. Vamos fechar aqui embaixo? E aí, conforme eles vão crescendo, a gente vai aprendendo novas formas de colocar roupa. Que nem, por exemplo, agora, é só em pé que ele quer se trocar. Ele fica chorando, ele fica gritando quando ele tá deitado. Deixa a mamãe fechar? Pra fechar tem que sentar, porque de pé não dá, vida. Vamos pôr a calça? A calça tem que ser deitada. Vamos pôr? Tá frio, anjo. O anjo vai pôr rapidinho, ó. 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 Segura ele. Minha riqueza. Eu te amo tanto, sabia? E, gente, ele já tá usando o tamanho de 6 a 9. Eu tinha umas roupinhas aqui que ele ganhou. As roupinhas dele tava ficando muito apertadinha nele. E aí eu peguei só pra ver se... Mesmo que ficasse larguinho, só pra ele ficar mais quentinho, sabe? Ó. Vamos colocar o casaquinho, porque tá muito frio. Esse daqui eu acho que é de 9 meses que eu tô colocando nele. Mas os macacãozinho dele tá sujando muito rápido. Porque ele tá babando muito, sabe? Ó. Gente, os dentes não saem, não saem. Tica o bracinho pra mamãe. Tica. Isso. O outro. Dá muito pra mamãe. Tica. Tica. Olha lá que neném mais lindo que ficou, ó. Se toca, vamos botar a toca. Olha lá. O que você tá olhando? O que foi, amor? Ai, coisa gostosa, 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 gostosa.